Fala gurizada, aqui quem fala é o Chuck, e galera, estamos de volta aqui ao nosso Survive Mars para mais um vídeo, décimo terceiro episódio da nossa série, que inclusive passa por um momento extremamente delicado, né? Afinal de contas, no episódio anterior, nós enfrentamos a nossa primeira tempestade de areia, e fizemos também a descoberta do mistério presente aqui no nosso save, que se trata de uma guerra na Terra, e a tensão já está em 20%. Nós temos aqui dois registros dos acontecimentos, né? No Sol 183 chegaram notícias preocupantes da Terra, ataques terroristas abalaram a relativa paz em que se encontra a Terra. E aí, no dia seguinte, tivemos a informação de que bombardeios terroristas estão instigando tensões ao redor do mundo. E a ONU implementou um medidor de tensão e alerta sobre um conflito global. Não sabemos se há a Terceira Guerra Mundial, se há uma guerra pelo domínio de Marte, não sabemos, segue sendo um mistério. Então, no episódio de hoje, nós vamos tentar reerguer a nossa colônia, vocês podem ver aí que tem vários problemas, temos problemas de eletricidade, de oxigênio, de água, o domo está com vazamento. Então, vai ser um episódio bem delicado, bem difícil, espero que dê tudo certo aí para a nossa série, e que a gente possa dar a volta por cima e continuar terraformando Marte, né? Que, inclusive, está num processo bem adiantado de terraformação, e eu acho que eu já posso até plantar árvores, né? Porque já batemos aí os 35% de água e 35% de temperatura. Então, antes de soltar o tempo, vamos só dar uma conferida aqui. Vamos colocar árvores. Aí, ó, está liberado. Começar a plantar árvores, então já temos aí grama, arbustos, e agora começaremos a ter árvores, né? O que é muito bom. Nós só temos um foguete, né? Perdemos dois foguetes fazendo as expedições interplanetárias de derretimento das calotas polares, né? Então, só tem um foguetão que está em Marte. Então, não tem como solicitar recursos da Terra via foguete nesse exato momento. O que eu posso fazer é solicitar via cápsula, mas isso aí gera um custo de 100 milhões, né? E a capacidade de carga não é muito grande. Porém, estou achando que é muito necessário a gente solicitar, então vamos chamar um pouquinho aqui de polímero para reparar os domos. E peça de eletrônico parece ser bem interessante nesse momento. Eletrônico tem 40, eu acho que está tranquilo. Então, vamos pedir bastante peça de maquinário e polímeros. Eu acho que eu falei peça de eletrônico, né? Eu quis dizer peça de maquinários. Tá? Lança cápsula, acabou o dinheiro, né? Paciência, só vai entrar mais grana quando a gente exportar mais metal raro. Vamos soltar o tempo aqui, vamos aos pouquinhos. O nosso foguetão está sendo abastecido ainda com combustível e com metal raro. Combustível não é problema, metal raro está começando a ficar mais escasso, né? Se bem que a gente tem o extrator aqui trabalhando 24 horas por dia. Não está trabalhando. Por quê, né? Está pedindo manutenção. Esse que é o problema. Mais um colono morreu. Está bem preocupante. Esse domo aqui está uma desgraça. A manutenção é a base de concreto. Ok. Liberamos aí a conquista de plantar uma árvore na superfície de Marte. Olha só, foi um marco, né? Foi um marco. Olha aí. Tem vários marcos aqui que eu nem tinha visto. Cavar um lago, água líquida na superfície de Marte, concluir um projeto especial, plantar uma árvore. Várias conquistas aqui, vários marcos, né? Nós que estamos conquistando primeiro, atingindo primeiro. Suicídio. O Vector Lander cometeu o suicídio devido à sua insanidade. Eita, nossa senhora. Olha isso, cara. Baixos recursos, sem suporte vital, problema no transporte, construção inoperante, guerra na terra, registro de mistério, mais colonos morreram, quatro colonos. Uma missão em risco. Toda vez que um colono morre de morte não natural, dois candidatos abandonam a reserva. Oh, meu Deus. Aí complicou, né? Aí complicou. É... Nossa cápsula tá a caminho, né? 25%, vai levar um bom tempo ainda. Vamos torcer aí para que os drones consigam reparar o mais rápido possível, né? E a maior quantidade possível de estruturas aí também, né? Aqui tá faltando água. Quanto é que tá a nossa reserva? 300, 300 litros. Oxigênio também já não tem muito, hein? 140. Acho que aos pouquinhos a gente vai reparando. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar esse lago aqui. Ele já tá com prioridade baixa, mas vamos desligar. Aqui também consome muita água, vamos desligar aqui também. Ok. Economizar água, né? Tem mais um lago aqui, ó. Achei que eu tinha... Ah, aqui, ó. Tá aqui, ó. Desliga aqui. Eu acho que tem mais um outro aqui, ó. Pronto. Beleza, né? Água já estamos racionando. Vamos ver aqui oxigênio. Oxigênio me parece que estabilizou, ó. Tá em zero, né? Demanda e... A taxa ali, demanda versus oferta, tá em zero. Energia tá em menos 10, o que me parece bom. Tá melhorando. Já foi menos 300. Tá melhorando. Eu acho que vai dar tudo certo. Muitas turbinas aqui pedindo manutenção, né? Tá tudo pedindo manutenção. Peça de maquinário. Terminário. Metal. Eu acho que temos que pegar um pouco mais de metal também, hein? Vamos ver um transportador aqui. Vamos ver uma coisa. O que temos aqui? Aqui é polímero. Metal. Polímero. Aqui não é nada. Bom. Pega tudo aí que puder. Traz pra cá. Esse outro aqui, vamos ver. Aqui tem polímero, ó. Tem bastante metal aqui. Um pouquinho de polímero. Mais metal. Aí. Traz pra cá também, né? Pronto. Fechou. É... Construções inoperantes, 42. Tá melhorando. Tá melhorando. Água já tá no positivo. E a nossa cápsula já está chegando, né? 88%. Daqui a pouco ela pausa aí. Tô esperando a galera consertar. Aí! Consertou. Boa, 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 boa. Boa, boa. Ó. Já estabilizou. Tinha estabilizado ali a energia. Tinha ficado em 20 positivo, né? Só que agora tá a comissão da noite. A comissão da noite eu acho que teremos aí um... Um déficit de energia. Teria que dar uma priorizada aqui nas... Turbinas, né? Vamos ver. Vamos dar uma desligada aqui na fábrica, ó. Consome bastante energia isso aqui, né? Esse extrator de água. A água tá bem positiva, né? Tá enchendo aí os reservatórios de novo, né? Beleza. Beleza, coisa boa. Vamos deixar enchendo ali, né? Quantos colonos nós temos? 187? Ok. Será que o ânimo aqui tá melhorando? É, tá melhorando. Melhorando. Boa. É, galera, eu acho que vai dar tudo certo. Mas é muito complicado, cara. Quando dá tempestade, meu amigo, não é fácil não. E eu achava que eu tinha bastante estoque de água e de energia, mas pelo visto não é bem assim. Não é bem assim, inclusive, tô pensando até em construir mais um pouquinho aqui, ó. Colocar mais um acumulador de energia. Se bem que agora é o pior momento pra construir coisa, né? Vamos esperar aí a... A gente estabilizar a nossa colônia, né? A galera tá reparando aqui. Boa. Boa, boa. Pesquisa completa. Arquitetura resiliente. Nossa. Construções fora dos domos requerem manutenção menos frequente. Essa pesquisa aqui vai ajudar demais, cara. Demais, demais, demais. Não sabemos quão menos frequente, né? Mas já vai ajudar, com certeza. Mais um colono cometeu suicídio. Construções inoperantes são quatro. Muito bom. E é isso aí. Então, seguinte, um foguete aqui, ó. A gente já pode mandar de volta pra terra. Ele ainda tá... Falta uma unidade de eletrônico. Aí, pronto. Vamos mandar ele de volta aí pra terra. Ele já vai exportar alguns metais, né? Já vai entrar uma grana. Que estamos precisando, inclusive. E a nossa pesquisa aqui que a gente tá fazendo, escaneamento profundo. Pra depois poder fazer a extração de metais profundos, né? Então, eu acho que é uma boa hora também da gente colocar a patente marciana. Porque a gente tá precisando de dinheiro, né? Inclusive... Ah, toda vez que eu faço a pesquisa fica mais caro. Sério mesmo? É isso aí mesmo. Cada vez que eu repito a pesquisa fica mais caro ainda. Mas, beleza. Tô precisando de bastante dinheiro até porque só temos um foguete, né? Então tá bem complicado. A gente tem que encontrar algum objetivo aí pro episódio de hoje, além do que já fizemos. Talvez trazer novos colonos, né? Já que a gente perdeu muita gente aqui, pode ser uma boa. Tem seis vagas aqui. A sanidade aqui não tá nem um pouco legal, né? O que que melhora a sanidade? Eu sei que tem um pilar de sanidade, né? Cadê ele? Não tá desbloqueado. É o sanatório? Não. É a própria enfermaria. Recupera saúde e sanidade. Desde que não estejam famintos, desidratados, congelando ou sufocando. Ok, tá. Onde é que temos enfermaria? Aqui, ó. Aqui tem uma. Vamos dar prioridade aqui, né? Acho que já vai melhorando aí. A média de sanidade, ó. Aqui tá aumentando bastante já, ó. Ok, aqui tem quatro vagas. Aqui tem doze. Aqui temos quatro. Os domos ali estão bem preenchidos. Aqui temos... Nenhuma? Aqui temos seis. Ok, então não temos muitas vagas. Não sei se vale a pena a gente chamar novas pessoas aí pra nossa colônia. Vamos ver aqui a última guerra. Pacificador. Nosso patrocinador nos informou que agora tem um papel fundamental nos esforços de manutenção da paz e ajuda humanitária em grandes territórios afetados pela crise. Milhões ficarão desalojados e o fornecimento de alimentos está gravemente afetado. Fomos alertados de que o suprimento de recursos da Terra em breve ficará indisponível por tempo indeterminado. Iniciativa de terraformação agora recebe todos os olhares da Terra e há aqueles que muitos se beneficiarão, os chamando de hipócritas em seus compromissos e intenções, atravancando qualquer avanço rumo à paz. Efeito. Reabastecimento com recursos da Terra ficará indisponível após cinco sóis. Fique atento para pedir quaisquer recursos necessários logo. Caraca, velho. Galera, tô achando que esse mistério é um dos mais difíceis, hein? Mano do céu, mano do céu. Bom, a gente mandou um foguete pra lá. Já tá chegando. A gente vai ter 720 milhões aí pra gastar. Caraca, mano, caraca. Bom, prioridade, pelo que eu tô vendo aqui, eletrônico. Peças de maquinário. Polímero. Bom, polímero. Nós temos a fábrica. Nós temos a fábrica. E nós temos alguns depósitos aí espalhados por Marte, né? Não são muitos. Mas se bater o desespero, a gente pode coletar eles, né? Inclusive, eu deixei de coletar eles a série toda, né? A série inteira. Justamente pra deixar aí como... Reserva de emergência, né? A questão das peças de maquinário tá muito próxima de ser resolvida. Porque a gente já tá produzindo bastante peça de maquinário. Talvez colocando aí mais um turno de trabalho. Fazendo o aprimoramento. Na verdade, aqui já tá feito, né? Deixa eu ver esse outro. Cadê, cadê? Aqui. Aqui não tá feito. Precisa de eletrônico. Tem que liberar mais umas vagas aqui, ó. Aí. E aqui também, ó. Aqui tá feito. 3.8 por sol. Aqui tá produzindo 2.9. É uma boa fazer o aprimoramento aqui. Tá, então me parece que peça de maquinário a gente vai superar essa questão. O problema maior vai ser aí a produção de eletrônicos, né? Eu acho que nós temos duas fábricas. Uma aqui. Inclusive, dá pra liberar mais vagas. E eu posso fazer o aprimoramento. Aqui a gente tá produzindo 1.8. 2.2 agora, né? Novas pessoas ali. E na universidade, a gente pode começar a formar engenheiros. Cientista a gente já não precisa muito, né? E aqui desse outro lado da colônia também tinha uma universidade, não? Aqui, ó. Formando cientista. A gente já formou muito cientista, né? Tá na hora de colocar ou engenheiro ou médico. Vamos colocar médico aqui. Médico eu acho que é uma boa. Então eu acho que é só a gente chamar aqui o nosso foguete de carga. Vamos chamar aí vários eletrônicos. Bom, é o último foguete, né? Vamos caprichar. 35. Vai, tá vindo. Já mandei aqui fazer o aprimoramento de todas as nossas fábricas, né? Tanto de peça de maquinário quanto de eletrônico. E outra coisa que eu tava pensando aqui, que é o nosso laboratório de pesquisa, né? Já que a gente tem bastante cientista, a gente pode configurar aqui pra só cientista trabalhar aqui. E aí a gente teria que remover os outros cientistas aí das outras atividades, né? Deixa eu ver uma coisa. Tem que encontrar eles, né? Ó, já tá recebendo alguns cientistas aqui, beleza. Vamos ver aqui. Eu acho que os outros cientistas, né? Moram tudo aqui. Tem muitos cientistas aqui. Mas pelo menos aqui nós temos um Instituto Hawking, né? E vamos configurar ele aqui pra só cientista. E aí fica tudo certo, né? Aqui estamos formando médico. Tá de boa. É, galera. Eu acho que demos a volta por cima aí, né? Fazendo, tá precisando de manutenção. Mas tá tranquilo. Inclusive, a gente tá extraindo metal aqui ainda, né? Cadê? Aqui, ó. Ainda temos 680 unidades de metal aí pra extrair. Boa. Research complete. Select a sector to scan. Olha só! Um setor pra escanear. Pera aí, onde é que eu tenho sensores? Eu tenho um sensor bem aqui, ó. Bem aqui. Vou começar por aqui. Depois vem pra cá. Aqui. Aqui. E aqui. Vamos priorizar o que tá perto aí da nossa colônia agora, né? Opa! Setor G2 escaneado, mas já? Rápido assim? Olha só! Metal profundo aqui, galera. Grau muito alto. Caramba! Caramba, vai muito rápido. Olha aí. Já tá em 38% aqui. Que beleza. Que beleza. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Provavelmente agora vou jogar um pouco em off, né? Pra avançar um pouco mais as coisas aqui. O importante é que a gente deu a volta por cima na nossa... da nossa tempestade aí, né? A guerra continua sendo um grande mistério, mas assim que tivermos mais novidades aqui na série eu trago pra vocês. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, não se esqueça do joinha pra dar aquela fortalecida e se não for inscrito, de se inscrever também aí no canal pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho